Você não pode, caiu, quebrou, Deus não rejeitou É madeia prima, caiu, quebrou, Ele não rejeitou É madeia prima, é madeia prima, tirada no chão Eu abato, eu exalto na minha mão Jogo no fogo sete vezes pra te provar Eu te revelo os meus mistérios pra não se enganar Por um aviso dessa noite eu quero dar Na tua vida ninguém toca se não desacobrar Tá na mão do olheiro, eu deixei lhe tratar Segura, eu quero... Meus irmãos, a pergunta que fica para os irmãos é essa Como uma pessoa tem coragem de matar a outra De participar de um crime onde tira a vida de uma outra pessoa E ela tem coragem de pregar a palavra de Deus Ela tem coragem depois de subir em cima de um altar e pregar a palavra de Deus Eu respondo para os irmãos Esfriamento de amor Mateus capítulo de número 24, versículos 10, 11 e 12 Muito especialmente o versículo de número 12 Que Deus tenha misericórdia, irmãos Que Deus tenha misericórdia Estamos vivendo nos últimos tempos Que Deus tenha misericórdia